Fala, gente! Por essa não esperava, hein? Um blend de informações totalmente sobre a invasão da torcida do Corinthians no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira. Vou falar pra vocês aqui fatos exclusivos que aconteceram lá, tá? Roberto de Andrade correu e se trancou dentro de uma sala, vou falar qual sala, o que aconteceu. Tem o caso Luan, o que os torcedores pediram, o que a diretoria vai fazer após essa invasão? Vai continuar bancando Roberto de Andrade, Alessandro, Luan e companhia? Eu vou te contar tudo isso e muita coisa com exclusividade. Alessandro também foi cobrado muito forte, é o único dirigente que estava lá. Tudo nesse blend que está imperdível sobre a invasão dos torcedores corintianos no CT Joaquim Grava. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend sempre tem um patrocínio do Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Pode ver também na Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br. Tem tudo dos clubes da capital, do Corinthians, enfim, de tudo que rola também no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Tem também no nosso blend de informações o nosso querido Rei do Café, onde você encontra o melhor café do Brasil. Porque no Rei do Café você só tem café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet especial. Todos os cafés especiais lá são maravilhosos. Catuai amarelo, Catuai vermelho, Catuai amarelo. Enfim, tem o melhor café do Brasil agora lá, o campeão. Tem descafeinado, as cápsulas. Peça no Rei do Café no link que está aqui na descrição. Peço para você também baixar, baixar não, né? Se inscrever no nosso novo canal, o nosso canal de entrevistas, que é o Vem Tomar um Café Com. Vou deixar o link na descrição, porque nós já entrevistamos o Gamarro. Os cortes lá são sensacionais sobre o Gamarro, hein? Por que ele jogou no Palmeiras, ele exige um novo treinador no Corinthians, vai lutar MMA. Tem muita coisa legal lá. E no sábado à noite, não aqui nesse canal, mas no canal de entrevistas, vamos ter uma entrevista com o Tiaguinho do Água Santa, que foi jogador do Corinthians, tá? Depois de tudo isso, vamos começar a falar sobre essa invasão no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira. Tudo começou com a nota oficial dos gaviões na semana, no início da semana, após a eliminação do Corinthians de maneira vexatória no Campeonato Paulista para o Ituano. O Corinthians meio que ignorou a nota dos gaviões. Inclusive, eu trouxe informação exclusiva aqui que o Corinthians havia agendado uma reunião com o Luan para reintegrar o jogador, né? Ouvir o jogador e, quem sabe, reintegrá-lo ao elenco. É bom lembrar que o Luan estava na nota oficial. A torcida não queria que o Luan fosse reintegrado e não quer, né? Aliás, que o Luan seja reintegrado. Vamos falar sobre isso também aqui no Blend. Mas o maior pedido que havia lá é um pedido de sempre, né? Desde o início da gestão do Duílio Monteiro Alves, que é a demissão de Roberto de Andrade. A nota havia pedido... Pedido não, né? Pedido não. Havia exigido, porque eles deixaram claro que queriam a demissão do Roberto de Andrade e falaram, Duílio, ou você ou ele? Quem vai sair? Então, foi um ultimato. Também o Corinthians se calou, nos pronunciou e informações que a gente tem de bastidores e passa para vocês, porque aqui vocês ficam bem informados na temperatura certa, é de que o Duílio está disposto a bancar o Roberto de Andrade e nem ligou para a nota. Enfim, o que aconteceu? Não estou falando que foi por causa disso, né? Porque nunca é justificável, nada justifica uma invasão ao CT de algum clube, mas os torcedores invadiram, cortaram parte do Alambrado, invadiram o CT na hora do trabalho dos jogadores. E aí vem os detalhes exclusivos para vocês, que você acompanha aqui, e aqui a gente não esconde nada. Aqui no canal Café do Setorista a gente não esconde nada. Sabe o que aconteceu? Durante a invasão, o que eu apurei, está com exclusividade, o Roberto de Andrade correu para uma sala, a sala do treinador Fernando Lázaro, se trancou dentro da sala, todo mundo viu lá, os jogadores, inclusive a gente tem fonte entre os jogadores e eles passam isso para a gente. O Roberto se escondeu porque ele era o principal alvo, não estou aqui condenando o fato dele ter corrido ou não, porque a gente sabe que ele era o principal alvo da torcida, entraram, colocaram faixas lá, dizendo que querem a saída dele de qualquer jeito, e o Roberto de Andrade teve que correr e se trancar dentro dessa sala, a sala do treinador Fernando Lázaro, no CT, Joaquim Grava. Entre os dirigentes que estavam lá, que estão sendo pressionados, porque a nota também já havia colocado do Iro, com risco de terminar a sua gestão sem nenhum título em 35 anos, então tem essa questão aí também do do Iro ser pressionado, o Alessandro, o único dirigente que ficou, que estava durante a invasão, era o Alessandro, ex-lateral gerente de futebol, por quê? O Roberto já descorreu e o do Iro Monteiro Alves já havia informado para vocês aqui que está viajando por questões pessoais, então só o Alessandro estava lá. O Alessandro foi duramente cobrado, duramente cobrado pelo grupo de pessoas que estavam lá, pelo grupo de torcedores que estavam lá cobrando uma melhora no Corinthians, enfim, uma reviravolta em tudo o que está acontecendo com o Corinthians nos últimos anos. O Alessandro foi duramente cobrado, eles também querem a demissão do Alessandro, mas é bom a gente deixar claro que se o Roberto de Andrade for demitido, já vai acalmar bastante a situação, porque o Roberto de Andrade é o principal alvo da diretoria, ou melhor, da torcida corintiana e principalmente dos torcedores uniformizados, mas grande parte da torcida também quer a saída de Roberto de Andrade. Durante a cobrança, eles pouparam os jogadores, criticaram, claro, a eliminação para o Ituano, mas como costuma acontecer nesses casos, normalmente costuma acontecer de uma eliminação como essa, pedirem a cabeça do técnico, culparam o técnico ou acharam culpado, o jogador que às vezes não quis bater o pênalti, o jogador que não correu em campo, normalmente se acha um culpado dentro do elenco, mas não aconteceu, o elenco foi poupado, informação também exclusiva para vocês aqui, o elenco do Corinthians foi poupado pela torcida, houve cobrança? Houve, mas houve só uma conversa mais tranquila com os jogadores, a cobrança maior foi em relação ao Alessandro, inclusive ao pedido de demissão de Roberto de Andrade, então houve também o pedido novamente da saída do Luan, mas o foco principal foi que a diretoria do Corinthians não sabe administrar um elenco, não sabe montar um elenco, não sabe montar um time, isso foi o que mais foi falado durante a cobrança dos torcedores, que a diretoria não sabe montar um elenco, não sabe montar um time. E aí ficou a questão também do Luan, já que nós informamos que havia uma reunião marcada para ouvir o jogador e até reintegrá-lo, e agora eu vou poder dizer isso para vocês, talvez ou no Café da Fiel hoje ou amanhã com mais exatidão, o que eles vão fazer com o Luan, se vão manter essa reunião ou não. Agora vamos lá, importante, informação importante, vou soltar até a vinheta, Roberto de Andrade vai permanecer no Corinthians após esse protesto? Duírio vai continuar bancando o Roberto de Andrade? O Alessandro vai ser bancado, mas principalmente o Roberto de Andrade vai ser bancado após tudo o que aconteceu hoje no CT Joaquim Grava? É isso que eu vou te contar agora para a gente encerrar esse blend com exclusividade. Vamos lá, informação importante, hein? De tudo que está sendo falado aqui. Após a invasão, após tudo o que aconteceu, Roberto de Andrade, falei para vocês aqui com exclusividade, correu para dentro de uma sala, se trancou, sala do técnico Fernando Lázaro, pediram a demissão dele, eles estão insistindo com isso, tá? A situação vai ficar insustentável se não demitirem o Roberto de Andrade, essa é a verdade, a torcida deixa isso bem claro, inclusive nos bastidores, tá bom? Eu apurei isso dentro do Corinthians, que nos bastidores, na conversa, eles deixaram claro na conversa que se não demitirem o Roberto de Andrade, eles não vão ter mais paz, tá? Isso ficou muito claro lá na conversa. Já houve uma conversa de longe com o Duílio, tá? Entre eles e o Duílio Monteiro Alves, que não estava lá, mas já houve uma conversa. Inicialmente, o que eu apurei é que o Duílio está disposto a bancar Roberto de Andrade e Alessandro, mesmo com a invasão e toda essa pressão da torcida. Basta ver o teor da nota oficial do Corinthians, que pegou pesado em relação a isso, e não estou nem falando que não deve pegar pesado ou não, porque a gente nunca é a favor de invasão, muito menos violência. É bom deixar claro também que não houve violência, ninguém foi agredido fisicamente, nada disso aconteceu, graças a Deus, tá? Mas a informação que eu tenho para passar para vocês é que inicialmente o Duílio vai bancar, quer bancar, está disposto, decidido, já avisou que por ele ele não vai demitir e o Roberto de Andrade, por ele, o Roberto de Andrade pode continuar até o fim do mandato e o Alessandro também. Agora, outra coisa que apurei, que é importante, por isso que o Blende está imperdível, com informações para você entender tudo o que está acontecendo. Já é cogitado lá dentro do Corinthians que talvez os dois dirigentes, o Roberto de Andrade e o Alessandro, peçam demissão, por não suportarem a pressão e até medo de represálias e de violência, tá? Então, não está descartado o pedido de demissão também do Alessandro e do Roberto de Andrade. Essas são as informações na temperatura certa, espero não ter esquecido de nada, mas eu acho que não, está bem completo, com detalhes que você só fica sabendo aqui, o Roberto correndo para dentro da sala, enfim, tanta coisa que a gente passou aqui para vocês. Já a posição do Duílio, mesmo de longe, a posição do Corinthians em relação ao futuro dos dirigentes, os atletas sendo poupados, que eu falei aqui, a cobrança em relação ao jogo contra o Ituano, a questão do Luan, que foi pedido que ele não seja integrado, pedido não, foi exigido, né? Enfim, informações exclusivas sempre. Então, quer dizer, hoje o Café da Fiel está mais do que imperdível, porque de três horas da tarde, mais ou menos, até às 18h15, muita coisa pode acontecer, nós estamos falando de Corinthians, e eu vou atualizar vocês tudo com exclusividade, tá bom? Não esqueça de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, mas antes de tudo, um trabalho desse que a gente faz, que a gente não tem medo de dar notícia, deixa o likezão, merece o like, deixa o like aí, também seja membro do canal, apoie o canal mais de perto, vem ser membro do canal, tem o Quai lá, os vídeos curtos a todo momento, também falando do Corinthians, tá bom? Tem agora o nosso novo canal, que eu tenho pedido muito para vocês se inscreverem lá, estamos a caminho de 8 mil inscritos no nosso canal de entrevistas, e vai ter sempre ótimas entrevistas lá para vocês, tá bom? Tudo isso aqui no canal Café do Setorista, e agora com o nosso segundo canal, vem tomar um café com, que esse sábado entrevista o Thiaguinho, já entrevistou o Gamarra, uma entrevista fantástica, o Gamarra falou coisas bem legais lá, que quando você precisa de um treinador, que não adianta clima bom e ser eliminado, o Gamarra não pipocou em nenhuma das respostas, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo blend, até o próximo café, valeu!